Olá amigos do canal Sérgio Bastos Oficial, agora vocês vão assistir os resumos dos capítulos da novela Mar de Amor, da semana de 23 a 27 de maio de 2022. Novela Mar de Amor. Capítulo de segunda-feira, 23 de maio de 2022. Estrela tenta ficar em pé repetidas vezes, mas sempre cai. Sua família diz que ela precisa ter paciência. Victor chega ao seu apartamento quando Coral está a ponto de expulsar, luz do local. Marco Túlio informa Coral que os bens agora são de Victor Manuel. Assim, quem precisa sair do local imediatamente é ela. Oriana e Santos tentam encontrar Leão. Eles o encontram, mas Leão agride Santos e o deixa preso junto a Oriana enquanto foge do país. O que Estrela menos espera é ver Victor Manuel livre, por isso fica muito feliz quando ele se apresenta diante dela. Estrela até se, esquece que está paralítica. Victor interrompe a felicidade de Estrelinha, dizendo que está apenas em liberdade condicional, mas que irá encontrar o verdadeiro assassino de Hernan. Moaridas e Tilico voltam a viver com Victor Manuel e Luz. Catalina tem que vender algumas joias para pagar sua estadia em um hotel. Ela jura que se vingará de todos. Mercedes fica triste, pois Victor não voltou a, entrar em contato com ela. Frederic e Victor Manuel se encontram em um restaurante. Ela tenta justificar suas mentiras e, depois, tenta beijá-lo. Ele se esquiva e vai para longe dela. Victor e Mercedes se falam. Ela quer a todo custo ir para o assunto do casamento, mas Victor tenta desconversar. Victor Manuel finalmente revela a Mercedes que não a ama e que só poderia se casar com Estrela. Ela tenta rebater, mas Victor é evasivo. Mercedes corre para se consolar com Osvaldo. No apartamento de Lúcia, Estrela tenta convencer seus pais a se casarem no dia seguinte. Guilhermo se ajoelha diante de Cacilda para fazer o pedido. Ela aceita e começam todos os preparativos. Oriana e Santos continuam presos por Leão. Todos pensam que eles estão desfrutando de uma lua de mel. Victor Manuel vai atrás de Estrela e diz que a levará com ele. Ela se recusa a ir, mas ele a toma em seus braços e a leva até sua casa em praia escondida, onde passa uma noite muito romântica. Novela Mar de Amor. Capítulo de terça-feira, 24 de maio de 2022. Coral surpreende o casal dizendo que Victor é seu homem. Ela ordena a Estrela que vá embora dali. Victor Manuel tira Coral de casa, enquanto Estrela e Antônio pegam um avião e partem para a capital. Victor fica profundamente triste quando descobre que Estrela partiu. Coral desmaia pelas fortes dores de cabeça que sentiu e Victor o chama Oswaldo para atendê-la. Simona consegue telefonar para Esperança e negocia uma alta soma em dinheiro pelo resgate de Maria do Mar. Ela diz a Oriana e Santos que em breve os libertará de seu cativeiro. Coral liga para Leão e conta o que aconteceu. Ela afirma que só deixará de fazer mal a Estrela e Victor Manuel quando estiver morta. Victor também volta para a capital e encontra Estrela. Moaridas fica cuidando de Catalina. O casamento de Guilherme e Cacilda acontece com todas as pompas possíveis. Estrelinha e Victor Manuel estão presentes. Quando Coral liga para Victor Manuel em praia escondida e descobre que ele a deixou, fica furiosa. Dias depois, Frederica procura Coral para propor que elas se aliem para fazerem mal à Estrela. Coral aceita a oferta com prazer. Esperança e Martins se dispõem a dar o dinheiro do resgate de Maria do Mar. Sem dizer nada, Salvador avisa a polícia sobre o pagamento do resgate de Maria do Mar. Quando Simona vai pegar o dinheiro, se vê cercada. O bebê é resgatado e Simona informa. A polícia é sobre o local onde Leão está escondido. Oriana e Santos são libertados, mas Leão consegue fugir. Disfarçado, Leão consegue emprego em um circo. Tilico pede a Victor e a Estrela que o levem ao circo. Guilherme e Cacilda partem para a lua de mel. Coral se dá conta que uma de suas mãos não responde mais a seus comandos. Novela Mar de Amor. Capítulo de quarta-feira, 25 de maio de 2022. Leão segue planejando o momento ideal para matar a Estrela Marinha. Oswaldo visita Coral e ao se dar conta de seu estado, recomenda que ela se interne em um hospital. Coral se nega a ir a uma clínica, pois afirma que precisa seguir a cabo com a sua vingança. Victor Manuel leva a Estrela a Miami para se consultar com um especialista. O resultado revela que ela tem muita chance de voltar a andar, desde que faça um tratamento. Victor Manuel promete que assim que o circo chegar à cidade, levará Tilico e Abril. Simone exige que Coral pague sua fiança para que a deixem livre. Do contrário, a denunciará como cúmplice de Leão na morte de Inês. Frederica e Coral pensam na possibilidade de matar Luciana para ficarem com todo o seu dinheiro, mas Oriana e Santos descobrem o plano. Leão tem em mente, prender Victor Manuel na jaula dos leões, para que morra devorado por eles. Oriana e Santos estão espiando pela janela suíte de Coral e veem Frederica massageando a perna esquerda da anfitriã, que já sente como se ela não fizesse mais parte de seu corpo. Oriana orienta Luciana a ter cuidado com Frederica, pois ela é a mulher mais perversa do mundo. Oriana diz ao inspetor de polícia que Frederica e Coral são cúmplices. Ela pede que ele as mantenha bem vigiadas. Victor e Estrela voltam da clínica de Miami. Como de costume, Leão não deixa de pensar na forma como matará Estrela. Leão é o palhaço de um circo, e com esse disfarce está certo de que ninguém jamais o descobrirá. Leão vê Victor na bilheteria do circo e pensa que poderá matá-lo como havia planejado. Mercedes e Estrela se veem na clínica. Estrela diz à enfermeira que não quer que ela volte a se meter na vida de Victor, pois eles já estão reconciliados. Mercedes diz a Oswaldo que deseja sua ajuda para esquecer Victor Manuel de uma vez por todas. O investigador descobre um fato que o leva a crer que Victor Manuel realmente não teve nada a ver com o assassinato de Hernan. Victor Manuel pede ao investigador que não encerre o caso até encontrar o verdadeiro assassino. Por favor, amigos, depois de assistir este vídeo com os resumos da semana, não se esqueça de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar o seu like, curtir e apertar o sininho para o canal crescer cada vez mais. Obrigado. Novela Mar de Amor. Capítulo de quinta-feira, 26 de maio de 2022. Luciana procura Victor Manuel para pedir perdão e dizer que já soube que deixou de ser suspeito pelo assassinato de Hernan. Victor promete que caso a polícia não encontre o verdadeiro assassino, ele o fará. Astuta, Coral consegue a ditilico a hora e o dia em que ele irá ao circo com Estrela e Victor Manuel. Ela informa os dados a Leon e pede que ele também prenda Estrela Marinha na jaula dos leões. Querendo salvar sua alma, Padre Zamora visita Coral, descrente. Coral diz que não se arrependerá de nada. Oriana suplica a Victor que aumente seus cuidados à Estrela, porque sente que Leon voltará novamente a tentar matá-la. Aurora insiste para que Salvador a diga se realmente não foi ele quem matou Hernan. Oriana vai ver Simona para tentar convencê-la a dizer tudo o que sabe sobre Coral e sua cumplicidade com Leon, para que os mandem para a cadeia. O Padre Zamora clama a Coral que se arrependa de seus pecados, mas ela não quer ouvi-lo. Oriana vai à delegacia para ver Simona e obrigá-la a revelar o que sabe quanto a Coral e Leon, mas ela segue se negando a falar, pois pensa que Coral pagará sua fiança. Estrela propõe a Oriana que visite Simona e diga que pagará sua fiança, para que assim ela fale o que sabe. Aurora continua atormentada, pensando que seu filho pode ser o assassino de Hernan. As crianças não aguentam mais de ansiedade para irem ao circo. No circo, Leon segue fantasiado de palhaço e convence Victor Manuel a sair para conceder uma entrevista para alguns repórteres. Leon acerta uma pedra na cabeça de Victor e o leva à jaula dos leões. Coral os vê dentro da jaula e a fecha. Leon implora para que Coral o deixe sair, mas... Ela se nega. Estrela, preocupada com a demora de Victor, vai procurá-lo e chega à jaula dos leões. Ela vê Victor e Leon presos em um leão caminhando até eles. Victor Manuel a vê e pede a ela que busque ajuda. Novela Mar de Amor Capítulo de Sexta-feira, 27 de maio de 2022 Estrela, em uma cadeira de rodas, vê com horror Victor Manuel dentro da jaula dos leões. Leon grita para que Estrela consiga, ajude que os tire o mais rápido que puder da jaula. Estrela tenta ajudar, mas sua imobilidade não facilita as coisas. Victor pede repetidas vezes para que Estrela vá embora, para não presenciar a cena que está prestes a correr. No apartamento de Victor, Luz e Moaridas esperam, impacientes, a volta das crianças para jantar. Coral pensa que Leon já não existe mais, porque está demorando muito, para voltar. Estrela consegue ajuda, mas Leon é atacado por um leão. Victor consegue sair ileso, mas Leon é levado em estado grave para o hospital. Prestes a morrer, Leon pede perdão à Estrela Marinha, Guilherme, Luz e Victor Manuel. Quando Coral descobre que Leon não está morto, decide se disfarçar de enfermeira para entrar no hospital e acabar com a Leon antes que ele a acuse. Vocês que acabaram, de assistir este vídeo com os resumos dos capítulos da novela Mar de Amor, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar o seu like, curtir e apertar o sininho para saber tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Mar de Amor. Até o próximo vídeo. Fui. Fui.